Caros noivos, Iliane e Vinícius, Essas leituras de hoje, elas representam aquilo que deve ser o amor entre os casais. Um amor ágape, um amor incondicional, o mesmo amor que Deus tem pra sua igreja. O mesmo amor que Cristo tem por cada um de nós. Deve ser o amor entre os dois. Alegria entre os dois. Vão ter dificuldades, vão ter tribulações. Os sete primeiros anos do matrimônio, são os anos mais difíceis do matrimônio, são os sete primeiros. Depois deles, vocês conseguem caminhar mais tranquilo. Mas os sete primeiros anos, são os anos de maiores tribulações. Vocês tem que ter uma firmeza da fé. Saber onde depositaram a fé e saber onde realmente consagraram a vida de vocês. Diante do altar do Senhor. É a ele que deve recorrer. Quando vier qualquer tribulação. Quando vier qualquer dificuldade. Pode doar qualquer coisa a sua esposa, Vinícius. Mas se não tiver amor, de nada valerá. Nem também a Liliane. Você pode doar toda a sua vida para o Vinícius. Mas se não tiver amor, de nada valerá. O amor é mais importante. Levar para toda a vida. Levar para toda a história. Tudo aquilo que Deus tem conquistado na vida de vocês. E Deus ainda tem para conquistar na vida de vocês. Seja abençoado agora vocês. Novo casal. Seja abençoado também a geração de cada um de vocês. Seja abençoado também a geração de cada um de vocês. Seja abençoado também a geração de cada um de vocês. Seja abençoado também a geração de cada um de vocês. Seja abençoado também a geração de cada um de vocês. Seja abençoado também a geração de cada um de vocês. Seja abençoado também a geração de cada um de vocês. Seja abençoado também a geração de cada um de vocês. Seja abençoado também a geração de cada um de vocês. Seja abençoado também a geração de cada um de vocês. Seja abençoado também a geração de cada um de vocês. Seja abençoado também a geração de cada um de vocês. Seja abençoado também a geração de cada um de vocês. Seja abençoado também a geração de cada um de vocês. Assim, foi meio inusitado, foi inesperado. Nós não esperávamos isso. Mas uma coisa que assim, acho que é muito nosso. É que na verdade eu que aprendi muito com ele. Amor, eu aprendi com você a não deixar nada me fazer desistir dos meus sonhos. Eu aprendi a ser mais forte, a saber esperar um pouquinho mais e a ser mais do que eu era. Eu aprendi que com você tudo fica mais leve, fica mais bonito. Eu aprendi que não tem regra pra seguir quando se refere ao amor. E por isso eu escolhi você. Eu escolhi me casar com o meu aluno e paguei língua. Mas eu escolhi de coração. Meu coração tá feliz, tá tranquilo e cada vez mais grato em ter te encontrado. Eu sei que nós não somos perfeitos. Mas eu escolhi ver em você todas as coisas boas que eu jamais esperava ver em alguém. Trabalhar com você, viver com você. Só Deus sabe o quanto nós sonhamos com esse momento. Hoje, amor, eu só tenho a te agradecer. Te agradecer pelo que você é, pelo que você faz por mim, faz por nós. Pelo que você faz pelo nosso amor, pela nossa loja e pela vida que nós estamos construindo. Muito obrigada, amor, por não desistir de nós. Muito obrigada, pai, mãe, Jayce, Anderley, por acreditarem em nós. Por não nos deixarem desistir e nos darem forças. E por facilitar pra que tudo hoje e sempre dessem certo. Nós escolhemos, nós não escolhemos o caminho mais fácil. Isso todo mundo sabe. Mas nós escolhemos o caminho que nós queríamos seguir. Vocês podem ter certeza que nós estamos muito felizes nele. Obrigada, Luísa, Alisson, Carol, Daniel, Fernando e Felipe. Vocês são mais que irmãos. E a parceria de vocês sempre vai valer mais do que qualquer negócio. Amigos, vocês são tudo pra nós. Vovó Marlene, vovó Zezé, vovó Conceição. E todos os nossos avós que não estão mais aqui. Nós sabemos que podemos contar com suas orações e conselhos sempre. Enfim, hoje eu só tenho a agradecer. A Deus, a Santa Terezinha e a todos vocês que fazem parte da nossa história. Saibam que tenho vocês aqui. Amigos, familiares, parentes. Esse sim, é nosso maior presente. Nós amamos muito vocês. Pessoal, boa tarde a todos. Nossa, pra quem me conhece sabe que eu não gosto de script comigo. Eu gosto muito do ao vivo, mas realmente eu não tava esperando pra essa fala dela. Tô realmente muito eufórico. Mas vamos lá. Primeiramente, agradecer a Deus por essa união. Me dá a graça de encontrar uma pessoa tão linda. É perfeita no caso de todo detalhe. Que me ajuda tanto, que me faz crescer tanto. É a sensação que todo dia, na hora que eu vou a deitar, eu sinto que eu aprendi uma coisa nova com ela. Eu aprendi a ser melhor no que eu já era bom e a melhorar no que eu nem era bom. É agradecer nossos pais, que estão nos proporcionando todos esses momentos, toda a educação que eles nos deram, estudando todos os princípios. agradecer a presença de todos vocês. Estamos passando por muitas restrições. Nós não conseguimos estar com todos que a gente gostaria aqui. Mas pode ter certeza que cada um de vocês que estão aqui foram escolhidos por muita graça. Só gratidão, gente. Gratidão a Deus. Gratidão a todos vocês. Muito obrigado. Te amo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. Amém.